Vou começar esse bloco te fazendo uma proposta, Sandra. A partir de hoje você só vai andar de bicicleta. Vai vir pro trabalho, vai voltar pra casa, vai ao cinema, tudo. Topa? Toparia. Toparia se eu não vivesse em São Paulo. Né, assim, até moro perto do trabalho, mas em São Paulo o trânsito é perigoso, é complicado. Não tem ciclovia pra tudo que é lugar, mas tem muita gente que tá tentando. E você vai ver que numa cidade, no norte do Belém, a bicicleta já virou táxi e até ambulância. É a bicilância. Bicicletas pra um lado, pro outro, estacionadas por todos os cantos. Algumas cheias de estilo, mas a quem prefira as mais simples. Nossa, aqui é a fusquinha, né? Nunca quebra ela. Leva pra cima, pra baixo, até em cima dela. Sempre é papo a toda hora. Já a do seu Geraldo é toda incrementada. E motivo de ciúme também. Meu prazer é esse, só saio mesmo pra passear nela, num alugo, num empré. Aqui em Afuá, município no extremo norte do Pará, definitivamente carro não tem vez na rua. Tá com pressa e precisa ir pra longe? Tem que procurar o bicitaxi. A ideia é do seu Raimundo. Tudo pra dar mais conforto à família. Na época que só era bicicleta de duas rodas, né? E nós não tínhamos, assim, um conforto. E tinha que dar várias viagens pra levar as pessoas, principalmente a família. E acabou virando um negócio lucrativo. O preço da passagem de um bicitaxi varia de acordo com a distância. Se for perto, são três reais. Se for longe, cinco reais. Agora não pense que é só sentar e curtir o passeio. Tem que ajudar. E pra isso, raja a perna. E essa ajudinha é essencial. Tem que ser um estudante pedalando, né? Porque só um fica pesado. E tem que ir um ajudando. Quem for de copiloto? Tem que ajudar. Mas tem cliente que é recompensado. Que tal pedalar vendo um DVD? Daí em diante surgiram vários modelos de bicitaxis. Esse tem carenagem de jipe, amortecedor de moto, freio de mão, câmbio pra trocar as marchas, bancos, revestidos e até emplacado é, só falta o motor. Conforto, bem diferente dos outros, né? Aí a gente procurou evoluir. E essa bicilância, alguém já viu? Pois é, aqui tem a bicicleta ambulância. Ela é equipada com maca, oxigênio, suporte para pendurar soro, só falta sirene. Tudo na base do grito. Aí o pessoal vai abrindo espaço e a gente vai trazendo pacientes. E olha o bici açougue, tem até bici som. Muito bem, esse é o bici táxi, propaganda, a melhor comunicação ao vivo aqui de afuá. A criançada se diverte. Aqui não precisa ter idade mínima para poder dirigir. Bill, com seus oito aninhos, aproveita. Quer pegar as gatinhas? Não tem pra ninguém. E a lei seca? Beber e dirigir? Aqui pode? O álcool vai saindo com esforço, a gente vai fazer as pedaladas. Não tem perigo. Sem perigo nenhum. Sabe o que eu prestei bastante atenção nessa reportagem? O mais gordinho que eu vi foi esse último que tá com o copo de bebê. Que tá bebendo, pois é. É, porque os outros eu acho que não tem dificuldade nenhuma em manter a forma pedalando. Nenhum, né? Com tanta pedalada assim, né? Só não pode beber tanto. Então... Então...